Estouradinho da mídia, a liberdade é aqui Se eu fosse você, eu não amava minha ex não Porque ela sempre tem recaída, eu sempre tô dentro, vai! Eu sei você sente, tem algo pendente, um passado presente Ela não contou, mas antes de seguir em frente Para um pouco e pensa, se vale essa dor, já pensou? Tem que ficar sempre esperto, tem que beijar ela de olho aberto Porque o passado tá sempre por perto, ela não superou Vai querer apostar nesse amor Se eu fosse você, eu não amava minha ex não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter caída, eu tenho o costume de não recusar Se eu fosse você, eu não amava minha ex não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter caída, eu tenho o costume de não recusar Eu não tenho o costume não, meu filho Deu mole? É papo, vem! Já pensou? Tem que ficar sempre esperto, tem que beijar ela de olho aberto Porque o passado tá sempre por perto, ela não superou Vai querer apostar nessa dor Se eu fosse você, eu não amava minha ex não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter caída, eu tenho o costume de não recusar Se eu fosse você, eu não amava minha ex não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter caída, eu tenho o costume de não recusar Vacilou comigo, meu filho? É dentro Chora É o HC